Hoje nós estamos tratando o protocolo que eu vou refirmar duas semanas passadas entre Aruba e Holanda, junto com o governo de Aruba, junto com o governo holandês, abriu um acordo para passar a Riba e Etio para tratar de financiamento da placa de mercado internacional de um interesse mais bom. Naturalmente, nós não estamos contra para buscar saque, mas saque no processo de condicionamento tem como consequência que saque unifica um tratamento, um entregamento da nossa autonomia. No caso, aqui está mais visto que saque está no seu lugar, está tomando lugar por um motivo do artigo 29. É a única coisa que o governo holandês mira, que a placa é um assunto completamente interno, autônomo, de cada país do reino. O que, assim, o governo holandês pide para ver se um país é um amigo, que é um amigo, que é um amigo. Mas, para mim, eu vou lembrar que não é um desenvolvimento de um país. No caso, aqui, o primeiro artigo está colocado para a placa, mas você vai usar normas internacionais e normas que tem no Conecreg. A norma internacional, com a conta para a Holanda, tem normas na Europa, com 3% máximo de déficit e 60% para o Schulte Code. Nós estamos aqui na Riba, o déficit dá quase 8% e o Schulte Code dá quase 80%. Então, aqui, o primeiro artigo está colocado para o Schulte Code.